Olá! Como consequência da revolução na Ucrânia, na qual ucranianos nacionalistas e a favor do Ocidente tomaram o poder, depois da queda do presidente Viktor Yanukovych, surgiu o medo de que a região da Crimeia, no sul do país, pudesse se tornar um campo de batalha entre as forças leais à Ucrânia e aquelas leais à Rússia. Homens armados chegaram a içar bandeiras sobre edifícios do governo, declarando que a Crimeia é a Rússia. Enquanto grupos separatistas entraram em confronto nas ruas com grupos pró-Ucrânia, a situação provocou a realização de um referendo, onde mais de 90% da população optou por Crimeia ser novamente incorporada à Rússia. A região, que já foi parte da União Soviética, é uma península na costa ucraniana, no Mar Negro, e conta com 2 milhões e 300 mil habitantes. A maioria pertence a grupos étnicos russos e falam russo. Com o fortalecimento da Rússia, portanto, especialistas acreditam que pode haver uma nova guerra fria entre grandes potências econômicas e militares, e que uma nova ordem mundial pode estar em curso. Há quatro meses, o governo ucraniano não quis assinar um acordo político e comercial com a União Europeia, tirando fortes protestos. As manifestações cresceram e ocuparam a Praça de Maidan, em Kiev. Contando com a simpatia da União Europeia e Estados Unidos, e com a presença de grupos de extrema direita em suas fileiras, a oposição depôs o presidente e assumiu o governo com o propósito de assinar o acordo com os europeus. A Rússia não perdeu tempo e ocupa a região da Crimeia, onde está estacionada grande parte da sua frota naval. Após um referendo, a população da Crimeia optou pela anexação russa de seu território. O Ocidente ameaça com sanções econômicas, políticas e comerciais. Os russos parecem que pagam para ver. Será a volta da Guerra Fria, que dividiu o mundo no século passado? O planeta vê com preocupação o movimento das peças desse tabuleiro. Esse é o tema em discussão hoje no Mobiliza. E para o debate, nós contamos aqui no estúdio com o Fabiano Mionigzuki, que é professor de Relações Internacionais da Uniriter. Também Tereza Marques, que é professora de Relações Internacionais da PUC. E Larleciane Piccoli, que é professora de Relações Internacionais da Faculdade América Latina em Caxias do Sul. Lembrando que você em casa pode acompanhar o nosso programa também ao vivo pelo site, no www.tve.com.br, através do link TV ao vivo. Tudo bem? Bem-vindos ao programa Mobiliza. Obrigada. Na véspera do aniversário de 100 anos da Primeira Guerra Mundial, e queria começar contigo, Fabiano, quais são as consequências de um novo movimento em busca de autonomia? E de que maneira esse separatismo pode ameaçar o status quo geopolítico e econômico do mundo todo? Bom, as consequências são consequências bastante sérias em relação ao que tem acontecido no leste da Europa, particularmente na Ucrânia e particularmente na região da Crimeia. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, o princípio que passou a ser o princípio mais valioso da comunidade internacional foi o princípio de integridade territorial dos Estados. Inclusive, o princípio de integridade territorial, ele foi um princípio que foi colocado até muitas vezes acima do princípio de autodeterminação dos povos. Porque se percebeu que entre o período da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o princípio da autodeterminação dos povos, que é o direito de um determinado povo de se autogovernar, tinha gerado muitos problemas, inclusive problemas relacionados à ascensão do movimento nazista na Alemanha que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1945, na construção do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, houve uma espécie de consenso de que seria importante que as fronteiras dos Estados não fossem desrespeitadas. Claro que nós estávamos vivendo um outro período, era o período da Guerra Fria, era o período da bipolaridade e era um período em que o arsenal nuclear da União Soviética contraposto ao arsenal nuclear dos Estados Unidos garantiam a estabilidade e garantiam que os movimentos de fronteira entre essas grandes potências seriam mínimos. Hoje em dia nós vivemos uma situação que é uma situação bastante diferente. Depois do fim da União Soviética, nós tivemos o desmembramento do bloco soviético, nós tivemos a ascensão de 15 novos Estados no sistema internacional, nós tivemos a liberação daqueles Estados que faziam parte do Pacto de Varsóvia, mas que não pertenciam à União Soviética, nós estamos falando de Polônia, de Hungria, na época Tchecoslováquia, hoje República Tcheca, República Eslováquia. E nós tivemos também uma série de problemas gerados pela dissolução da União Soviética que não foram resolvidos. Um desses problemas, um dos mais importantes, que hoje a gente vê os dobramentos em termos de como funciona a política na Ucrânia, é a presença de 25 milhões de russos vivendo nos territórios que eram territórios das antigas repúblicas soviéticas, que no momento em que acabou a União Soviética viraram cidadãos de segunda classe nos territórios que eles habitavam. Então, quando você percebe que tem um Estado bastante grande e importante como a Rússia, que tem essa quantidade enorme de pessoas vivendo no seu entorno regional, em Estados que dificilmente aceitaram os russos por uma questão histórica e dos problemas que tiveram com a Rússia durante o período da Segunda Guerra Mundial, e essas pessoas vivem em uma situação que é uma situação de não serem tratadas igualmente, nós temos aí uma espécie de conjunto de elementos que contribuem para que, quando a Rússia tem um poder no sistema internacional, tem a sua economia reorganizada, o seu Estado reorganizado, que é o que acontece ao longo dos anos 2000 com o Putin, que a Rússia tenha condições de fazer frente a qualquer ameaça que ela interprete que está acontecendo contra esses nacionais em outros territórios. O caso da Ucrânia me parece que entra um pouquinho dentro dessa lógica e é destabilizador, porque se trata, sim, de uma anexação territorial, algo que há muito tempo não se via. Nós comparamos o caso da Rússia com outros casos de desrespeito das fronteiras dos países, quando existem intervenções, por exemplo, que são intervenções protagonizadas pela OTAN, mas nesse caso você tem a intervenção, você tem o processo todo de afastamento de uma região, de um país, mas você não tem a anexação em um determinado território, você tem esse território se transformando em um Estado independente, que é o caso do Kosovo. Por mais que a gente critique o caso do Kosovo, você não viu a anexação ocorrendo fisicamente como acontece no caso da Rússia. Então, nesse sentido, o que está acontecendo hoje é bastante desestabilizador, sem entrar no mérito especificamente a respeito do que a Rússia fez ou do que a OTAN fez no caso do Kosovo. Isso a gente pode discutir, acho que, mais além. Agora, professora, por que esse princípio que o professor Fabiano está tão questionado, o princípio da integridade territorial que deve prevalecer sobre a autodeterminação dos povos, segundo o prego direito internacional, por que está sendo tão questionado esse princípio, uma vez que ele também determina que essa decisão deve ocorrer dentro de um processo democrático e com aval do governo federal, o que não aconteceu na Crimeia. Como é que a senhora analisa essa questão? Eu acho que um ponto muito importante para a gente analisar a respeito de toda a concepção de nacionalidade russa e ucraniana e de toda aquela região é a questão do que eles consideram enquanto descendência, que isso, às vezes, passa um pouco batido. Os russos, eles consideram, eles levam em consideração muito o ius sanguinis, diferentemente de nós, que consideramos o ius solis, no sentido, eu sou brasileira porque eu nasci no Brasil e não porque os meus descendentes, no meu caso, são italianos. Os russos, eles prezam pelo ius sanguinis, então a descendência deles, a nacionalidade deles é dada a partir do sangue. Se os meus antepassados são russos, então mesmo estando em território ucraniano, eu tenho essa descendência russa, eu me considero de etnia russa. Então, claro, e como bem o professor Fabiano colocou, nessa realidade que se formou após o fim da União Soviética, com todos esses milhões de russos espalhados por esses estados, que surgiram ali com o colapso da União Soviética, isso acabou se tornando muito corriqueiro, não só na questão da Ucrânia, mas em questão de outros estados, por exemplo, Lituânia, Letônia, Estônia. Então, isso, eles acabam fugindo daquela realidade que seria a resposta ao governo central, e daí também aqui a gente vale lembrar que a Crimeia, ela tem uma posição de república autônoma frente ao governo ucraniano, então eles acabam fugindo dessa resposta ao governo central e se valendo dessas questões étnicas e até de autodeterminação dos povos, então, para eles promulgarem a busca por sua independência e no caso da Crimeia, então, voltarem-se mais aos russos, ao governo russo. Agora, o caso da Crimeia é diferente de outros países que buscam autonomia e que querem separatismo, porque a Crimeia, ela, em vez de tornar-se completamente livre e independente, ela acabou saindo do domínio ucraniano para tornar-se novamente o domínio da federação russa. Eu acredito que uma questão que é necessária a gente pensar quando pensa nessa crise na Crimeia é a questão das disputas internas que existem dentro do país e a questão, como a professora bem colocou, da identidade, como que eles se ligam, de que forma que eles se identificam com a Rússia. E eu acho que é importante destacar que houve um referendo que legitimou, de certa forma, o interesse de grande parte da população em voltar a se anexar, a fazer parte da comunidade russa. Mas por que ele está sendo tão criticado? O que ele tem de diferente em relação a plebiscitos e referências realizados em outros países com o mesmo intuito? A questão é que o referendo que foi... Perdão. A questão é que o referendo que aconteceu na Crimeia, ele foi criticado pela maneira pela qual o referendo ocorreu, pela metodologia que ele foi usado. Então, a... Perdão. Desculpa, fiquei nervosa. Não, tem problema. Existem acusações de que o referendo pode ter sido tendencioso, porque também há uma parcela da população que não se identifica, que tem o interesse também em se aproximar da União Europeia. Então, todas essas questões fazem com que o referendo, por mais que ele tenha legitimado, de uma certa maneira, legal a anexação à Rússia, ele está sendo muito questionado. Então, isso é uma questão a ser avaliada. Até porque, no caso da Crimeia, a maioria da população é russa. Eu acho que tem um problema do referendo, que é o timing do referendo. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Talvez isso tenha impressionado. Isso impressionou, foi muito rápido, e o referendo, ele foi realizado com ocupação de forças militares na Península da Crimeia, que não eram forças identificadas nem com os russos, nem com o governo ucraniano. Eram forças de autodefesa dos russos que viviam na Crimeia. Então, isso levantou uma suspeita da Comunidade Internacional a respeito disso. Mas, no meu ponto de vista, e pelo que eu percebi nas leituras em relação às analistas internacionais e o que foi visto pelos observadores, essa questão do referendo, de fato, a população da Crimeia foi às urnas e, de fato, a população da Crimeia optou pela anexação à Rússia. Então, você tem uma discussão. Pode ser uma discussão jurídica a respeito da constitucionalidade do referendo. Será que a Constituição da Ucrânia garante o direito de uma região, mesmo sendo autônoma, de deixar de fazer parte da Ucrânia? E isso parece que não existe. Mas aí, os críticos, a crítica, eles levantam a questão de, bom, mas e a legitimidade do governo da Ucrânia? Que era um governo que, em duas semanas, tinha sido derrubado por manifestações populares. De repente, é aceito de bom grado por todo o Ocidente, que tem interesses em estreitar os laços com esse novo governo. E um governo democraticamente eleito, né? Exatamente. O governo... Ele foi democraticamente eleito. Ele foi eleito pelo povo. O Yanukovych tinha mais um aninho de mandato só. E antes de esperar acabar o mandato, há um levante popular, por conta de uma política que ele fez, a decisão foi dele, de optar por fazer um acordo com a Rússia, em termos de cooperação comercial, e não com a União Europeia, o que é extremamente legítimo, do ponto de vista de um país que, historicamente, barganha ou com a Rússia ou com a Europa para ganhar mais benefícios econômicos. Então, assim, em relação ao referendo, nós temos, primeiro, a ocupação de forças não identificadas, é o que levanta suspeita, embora, em contrapartida a isso, nós tenhamos analistas internacionais dizendo que, bom, as eleições foram... O referendo foi realizado, o processo eleitoral foi um processo que aparenta ser um processo transparente, e as pessoas votaram em peso pela anexação à Rússia. Do ponto de vista constitucional, aqueles que criticam a constitucionalidade do referendo, mas o contraponto a essa postura é de bom. E qual é a legitimidade do governo da Ucrânia em afirmar que está defendendo a Constituição? Então, eu acho que a gente fica nesse embate, né? De duas posições, uma mais pró-Ocidente e uma mais pró-Rússia em relação a isso. Agora, para toda essa sequência de fatos, qual é o interesse do Ocidente? Porque, para a Rússia, a anexação da Crimeia demonstra uma nova política até para delimitar as áreas de influência e enfrentar o poderio econômico americano e europeu, né? Dentro do seu território, não podem voltar com força alguns movimentos insurgentes, como o da Chechênia, que você citasse no início, por exemplo?